Às vezes você fica a pensar Para mim não tem mais jeito Para mim não tem mais solução Desiludido estou com o meu passado Fiz coisas desagradáveis E difíceis de esquecer Embora você fica desse jeito Com essa angústia no teu peito E não consegue compreender Amigo, eu também passei por isso E nas horas mais difíceis Uma voz me disse assim Por que chorar assim Se o sorrir é tão bonito Por que se lamentar De tudo que passou Por que pensar assim Se ainda existe solução Jesus Cristo está dizendo Vinde a mim Jesus Cristo está dizendo Vinde a mim Embora você fica desse jeito Com essa angústia no teu peito E não consegue compreender Amigo, eu também passei por isso E nas horas mais difíceis Uma voz me disse assim Por que chorar assim Se o sorrir é tão bonito Por que se lamentar De tudo que passou Por que pensar assim Se ainda existe solução Jesus Cristo está dizendo Jesus Cristo está dizendo Vinde a mim Por que chorar assim Por que chorar assim Se o sorrir é tão bonito Por que se lamentar Por que se lamentar De tudo que passou Por que pensar assim Se ainda existe solução Jesus Cristo está dizendo Jesus Cristo está dizendo Vinde a mim Jesus Cristo está dizendo E já me...